E aí galera, beleza? Aqui fala o Ragibull, sejam bem, não são mais vídeos de GTA, eu vejo aqui galera, vamos fazer um esconde, esconde muito louco em primeira pessoa, com o Hiden, fala aí cara. E aí, a gente, beleza? Beleza, com o texudão. Por que tu com a polícia? Eu não sei por que você tá com a polícia. Fala pessoal, beleza? Eu vou chamar aqui o Lester. Beleza, e com o Nicarbonate, Bruno. Oi gente, beleza? Olha o cara tirando uma selfie. É, é isso que eu ia falar, o cara tirando uma selfie. Olha lá. E galera, é o seguinte, o Bruno e o Silêncio gravaram um vídeo totalmente diferente, passa lá pra você ver também, primeira pessoa, na golvia, muito louco, e o Hiri também tá gravando, passa lá pra ver, então bora. Você começa contando, Hiri, ou eu começo? Você começa. Então vai, te chulo? Eu vou me esconder. Eu vou ficar aqui viradinho, pra cá, pra cá, pra cá, né gente? Vai, gente, hum... Vai, eu vou contar, então. Um, dois... Ah, gente, conta que vem homem, pelo menos. Tá bom. Eu não consegui, mano. Ele tenta. Pode ser que eu fiquei, silêncio. Vai, vocês vão ter um minuto pra esconder. Vai, tô contando aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ai Meu Deus Ai A hora que tiver escondidos me avisem Porque escondidos eu não Lava o rosto Eu 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 Ah pode ir Tô pronto Só de que eu não to gravando né gente Porque olha Ah Sim Prontos ou não Lá vou eu Vou ficar aqui tendo whatsapp pra não tomar susto gente Que eu sou muito assustadinho Ai meu Deus Ai meu Deus Oi Rai Hum É você gente Onde que ele tá Cara Cara do céu Tem como eu subi Velho Esse NPC ainda tá tirando selfie velho Deixa aparecer Olha aqui Vai aparecendo a selfie Uhuuu Pronto O Bruno me viu Onde que ele tá velho Onde o Bruno tá Ele está rindo Hahahaha Ai não Não vai bater pinheta não mano Hahahaha 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 É isso ai galera O cara fica escondido ó É Não tem o que fazer né galera Hahahaha Hahahaha Tá esperando né cara Cadê Eu acho que eu vi Um espinho em mim Hummm Espinho Espinho em ela Raje 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 Não me mata Raje Pelo amor de Deus Se não meu vídeo ficar ruim Raje Não me mata não Raje 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 Vai embora daqui Raje Pelo amor de Deus Raje Pelo amor de Deus Olha o trem ali Mas alguém viu o trem Olha o trem Olha o trem Eu vi o trem Oi Olha o trem Você viu Bruno Nossa Nossa Eu vi alguém passar Não acho que era o trem Hahahaha Era o trem Era o trem Aham Corujinha tava voando por cima do telhado Hahahaha Era eu Eu também caí aqui Olha o Raje mano Uh 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 Qual é Hiden Sai dai Hiden Não 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 Sai dai Hiden Não Fui 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 Ah velho Foi parar pra fora velho Vai Para pra fora Ó Cara ele vai dar de frente com o texudo velho Nossa Só vai Vai lá Tô vendo lá Sai dai texudo Sai dai Nossa os caras tão me trolando gente Eu não Eu não consigo subir no telhado Nossa por que que tá destruído velho Por que tá destruído Hahahaha Cadê o texudo Nossa olha os tiros Opa Você ouviu é Eu não Foi só Eu não Eu não Eu não Eu ajudei Ah não Olha lá Agora morre Agora morre pros caras Ah Nossa velho A gang inteira passando lá pra dentro Hahahaha Não 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 Ai mano Os caras tão entregando onde o Raje tá mano Ele tá lá atrás lá daquelas casinhas Tô todo mundo correndo pra lá 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 atrás Ah velho eu não consigo subir aqui Ah mano Nem sobe Eu acho que o Raje vai ser o único mula que não vai conseguir matar todo mundo É não vai matar ninguém Calma ainda tem eu eu consigo ser mais mula Ah velho tá cheio de... Olha aqui essas gang aqui velho Ai vai dar tirinho aí É um tiro de teste Aonde a gang tiver o Raje tá junto É bom que onde tem tiro você vai pra longe dos tiros né É Ah morreu Morreu Eu não vou mentir eu estou bem perto dos tiros mas você não vai me encontrar Morreu Morri Ah mano Morri Ah o NPC me atropelou velho Hahaha Ah a culpa foi dele com certeza Onde você spawnou Raje? Não sei Ah Pensei que ia ser bobo de falar Cadê? A sua galera não corre velho Ai meu Deus Cara eu to bem lugarzinho aqui ó Ai meu Deus Olha eu vou falar uma coisa pra vocês se o Bruno não estivesse aqui comigo a gente tava fazendo uma festa agora Ai o Raje meu Deus o cara Que carro branco bonito Ai que louco Hahaha Hahaha Ae 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 Boa boa 2 ou 3 socos nele É verdade Agora o Raje morre com a gangue ó Hahaha HA 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 HA�� HA 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 A Olha o tanto de tiro mano Her Cara eu tô com medo de tomar uma bola perdida sem querer aqui Hahahaha Hahaha Olha o Bruno ali Deixa eu ver onde o texudo está her Ae Ai Ae Aê, vou matar ele, vou matar ele. Ah, é nada. Ah, véi, bem na hora. Bom, eu tô saindo daqui porque acabou o tempo, hein. Acabou, acabou o tempo. Acabou o tempo. Nossa, mano, tá dando um esconderijo muito foda, véi. Você vai voltar lá? Vou. Beleza, Zanjel. Ah, não vou não, você vai voltar, véi. Ih, rapaz, juntou polícia agora também. Ixi Maria, olha aí. Meu Deus, me mata logo. Nossa. Eu já estou escondido. Ah, é? Vai. Ih, vai ficar a noite, hein. Vantagem pra nós. Vai lá então. Não. Do. Trê. Outra, você conta em espanhol feio pra caralho. É. Eu tô cantando muito espanhol. Ana. Ju. Se. Ne. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Tô indo. Pode ir? Não. Não. Como não? Nossa, que engarrafamento aqui, galera. E aí, mano. E aí, policial. Beleza, mano? Que cara de mal, hein? O. O luco. O cara sacou a arma aqui, rapaz. Caralho, achei um lugarzinho top aqui, hein, velho. Ah, é? Ah, tem pulo ali atrás de mim, que eu fiz, mano. Cê não morreu, né? Não, mas eu despistei com o Hester, pô. Pode ir? Eu tô pronto, eu tô pronto. Pode ir? Pode ir. Excelência. Tá, tô contando já o teu time. Então fui. Excelência não fala, né? É, lodo. Grito do cara. O policial veio aqui, mano, que susto, maluco. Eu vou morrer, cara, vou morrer. Cê viu? Cê vai mesmo. Cê vai mesmo. Cê vai morrer, cê vai morrer. Não, que medo. Toma! Ai, nossa, cara. Toma! Nossa, que agressivo. Toma! Cala tua boca, eu não quero falar com o bolso. Cara, é grosso. Caraca, mano. Ai, ó, nasci uns quilos em inferno agora também. Mas morreu já, né? Cala tua boca, tô contando você. Sobe, sobe. Eu vou começar pra não tomar susto. Ai, meu Deus. Nossa, você... Ah, morri. Polícia? É que eu matei a excelência, né? Você nasceu por onde? Nossa, cara. Esse cara nasceu aqui do meu lado. Não, não. Nasceu do meu... Eu nasci na ponte, maluco do céu. Ah, tá. Acho que eu sei pra que lado que é. Chegou e eu vi você passando. Ah, é? Viu? Ah, então beleza. Não vi nada, tô brincando. Não vi nada. Rida aí... Eu não sei não. Por favor, Hida. Por favor, vida. Eu to gravando também. Cê tá gravando também? Não. Pega ele, Hidinho. Cê tá gravando também? Cê tá mesmo? Cê tá mesmo? Cê tá mesmo gravando também? Cê tá gravando também? Cê tá gravando também mesmo? Cê tá, Raj? Hein, Raj? Cê tá? Cê tá mesmo, Raj? Eu vi que eu tava pegando fogo, eu não sabia dar fogo, Bruno. Cara, essa morte foi feca, cuzão, caralho. Que vacilo, velho. Essa deu dó, mano. Nossa, olha onde eu fui nascer. Ó, Hiden, não vem por aqui porque o Bruno não tá por aqui. Ah, então tá bom, peraí. É o céu de onde o Bruno tá. Quanto tempo falta? Faltam dois minutos. Faltam cinco minutos ainda. É, o Hiden esqueceu de colocar o contador. É, faltam cinco minutos, galera. É, esqueceu de colocar o contador, Bruno. Ah, certo? Faltam cinco minutos. Não, tô brincando. Faltam dois minutos. Ahhhh. Nossa, a primeira pessoa é muito ruim, galera. Pronto, cheguei aqui. Ficou a primeira pessoa. Eu vou colocar a terceira, já que eu já morri, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Me mostra aí, deixa eu dar onde ele tá. Aqui, ó. Vem pra cá, assim, ó. Ahhhh. Ahhhh. Aqui não sobe, burro. Ahhhh. Polícia de novo, mano. Aqui, sobe, não sobe. Eu vou chamar a polícia pro Bruno aqui, mano. Eu também. Ahhhh. Sai daqui, velho. Se eu encontrar o Ridininho, eu vou abraçar ele. Pera aí. Nossa, o cara... O cara foi embora, velho. Ui, Ridin. Oi. Ridin, ele não tá aí, ó. Não tá aqui, ó. Nossa, Bruno tá te entregando, é melhor correr. Ele não tá? Não, tá. Não tá, mano. Tá lá, mano. Se for lá, você é muito idiota, né? Não tá lá. Não tá mais. Cadê? Aqui não sobe? Nossa, é o cara aqui. Fugitivo, velho. Ah, ele tá fugindo? Ah, Raji, vai se ferrar, mano. Fugitivo, é? O cara tá me entregar, hein? Fugitivo. Pera aí, eu vou matar o Raji. Não, não vou matar o Raji. Ah, ô, já não acabou esse tempo aí, mano? Não, falta um... Não, falta cinco minutos. Falta cinco minutos. Um minuto. Ahhhh. Fogitivo. Cinco minutos. É. Tá roubado isso aí. Ô Raji, eu tô apontando com o easter egg ali, ó. Caraca, o easter egg bonito, mano. Bonito, né? Vem cá, Raji. O que eu vou fazer na sua cara aqui? Vem cá. Deixa eu fazer o easter egg. Que você me matou de uma maneira muito feia. Faz o easter egg. Foi, foi muito da hora. Nossa, o cara tá pegando fogo aí, velho. Caraca, nossa, eu caio... A gente cai não sabe pra onde mais tá. Ai... É, velho. Aqui é mó louco. Tá escurecendo, hein, Hiden? Tá, né? Tá. Tá escurecendo e eu acho que não tem nada onde tem o pôr do sol. Ai, isso é rápido. Tem 10 segundos, Hiden. Não, 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 não. Ô Hiden, eu tirei tudo para você ganhar. Eu vi ele aqui, mano. Cadê ele? Eu também vi ele. Acabou, hein. Eu vi. Eu vi. Acabou, Hiden. Ah, eu vi, mano. Olha eu aqui, Hiden. Ah, cara. Viu como é que eu te vi? Eu tava perto. Toma, também. Toma, 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 toma. Eu ia me esconder aqui, só que eu não achei, ó. Acabou. Acabei ali. Acabou. Acabou, galera. Porque a minha morte foi a mais feia de todos. Foi massa. Foi foda mesmo. Eu fiquei vendo o cara atacando coisas em você. Você não se liga, velho. Caralho. É porque eu pensei que era você. Você tava meio que rindo, velho. Foi muito... Ele quietinho, hein? Hein? Ai, caralho. Ai, caralho. Mas, galera, então é isso aí. Curta o esconde-esconde. Não esquece de deixar aquele like. O canal dos mulas tá aqui embaixo. Passa lá. No canal da excelência aí do Bruno tá aqui embaixo também. Porque saiu o esconde-esconde diferente desse. Também. Passa lá pra ver essa perseguição aí com o Bruno. Então é isso. Deixa aquele like pra ajudar. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Falou, galera. Falou. Falou.